No nosso quadro Trabalho e Emprego, a gente fala hoje, saber agir diante de situações tensas é uma habilidade cada vez mais necessária, não é isso? Vivemos rodeados de conflitos, seja no trabalho, na família, em cursos, na turma de amigos, todas as partes, né? Aí saber driblar essa situação, lidar nessa situação que é um grande desafio. Alguns são mais simples, outros mais complexos. Para falar um pouco mais sobre essa situação e como lidar com elas, eu estou recebendo a professora e escritora Adriana Carvalho. Muito bom dia, Adriana. Bom dia, Eduardo. É um prazer estar aqui. Bom dia a todo o Maranhão aí que está nos vendo. Assunto de extrema importância, como eu já falei aqui, relevante. Essa questão de conflito, é verdade o que eu falei aqui? De fato, a gente tem que saber lidar com esses conflitos e esses conflitos acontecem nessas diferentes esferas? O conflito acontece na vida. A gente está vivendo e a gente está conflitando em maior grau, em menor grau, tanto no pessoal quanto no profissional. Enfim, é um desafio constante enquanto estivermos vivos. Na questão do trabalho, como lidar com essa situação, Adriana? Que tipo de conselho, que tipo de informação é importante para evitar, de repente, esses conflitos no ambiente de trabalho? Olha, de uma forma geral, uma estratégia, assim, básica, tanto no trabalho como na vida pessoal, que a gente traz, inclusive, no livro, é alinhamento de expectativa. Muitas das vezes, o conflito acontece porque a expectativa, ela não é alinhada. Então, eu estou aqui com você. Qual é a sua expectativa minha agora, nesses cinco minutos que nós vamos ficar conversando? Se a gente fizer esse alinhamento de expectativa antes, muitos dos conflitos são evitados. E, quando ele começa, peraí, vamos dar uma conversada aqui? Qual é a sua expectativa de meu comportamento aqui? E você vê que isso no trabalho acontece demais. Ah, eu pensei que ela disse. Ah, eu pensei que fosse assim. Que é a questão do preconceito, né? Isso. E o diálogo sempre é o mais importante, pelo que você falou, né? O diálogo é fundamental, alinhando as expectativas. O que você quer de mim? Em uma situação de conflito, então esse feedback é importante, né? O feedback, ele é fundamental. E o feedback, ele parte justamente desse alinhamento. Na questão do conflito, como que um gerente, uma pessoa que ocupa o cargo de chefia, o presidente de uma empresa, de repente, ou alguém que ocupa o cargo de chefia, de gerência, que comanda determinado setor, pode lidar em uma situação como essa? Olha só, Eduardo. A princípio, o conflito, sem sombra de dúvida, ele é um processo comunicacional. Então, o gestor, entender qual é a estrutura da comunicação. Toda comunicação, ela tem uma estrutura. E outra coisa, se tem um conflito, qual é a necessidade humana que está sendo desrespeitada ali? Por exemplo, às vezes a gente vê num ambiente de trabalho, chega uma pessoa, coisa simples, ocupou a mesa da outra. Eu cheguei lá e alguém sentou na minha mesa, ficou aquela questão desconfortável. De imediato, a gente pensa o quê? O conflito é pelo espaço físico. Por incrível que pareça, muitas das vezes não é. Qual é a necessidade humana que está por trás dessa daí? Respeito. Então, quanto o gestor consegue identificar qual é a necessidade humana que está sendo, que está levando ao conflito das partes, fica mais fácil, porque ele vai na base. Não vai resolver a questão da mesa. Porque, por exemplo, pode ser que o gestor coloque outra mesa, mas o conflito continua. Aí ele diz assim, mas não era a mesa? Por que eu botei a mesa e continua o clima? Tem uma mesa para cada agora. É porque, no fundo, a necessidade humana era respeito. Então, o que o gestor vai fazer para que aquela pessoa que se sentiu ofendida consiga ter o seu respeito resgatado naquele ambiente corporativo? Tem um momento correto para agir ou depende de cada situação? A vida, ela não tem pause. Ela vai acontecendo. Então, o momento é na hora que o gestor identifica. Porque o conflito, ele não é estático. Ele é um processo comunicacional e ele evolui. Então, quanto mais tarde ele interceder, maior é a bola de neve. Aquela bola de neve que vai aumentando, aumentando. Então, no momento que ele identificou, fazer logo a intervenção. Adriana, pela sua experiência, quais são as principais causas? O que motiva mais os conflitos? É a questão de um sentar na mesa, que é uma causa, digamos que, mais simples? Ou são causas mais graves? Quais são as principais causas de conflitos? E como é que isso pode ser evitado só na base do diálogo? Às vezes você tem que realmente promover uma reunião, sentar com as partes. Como é que isso pode ser evitado? Essa formulazinha, para o gestor resolver, não existe essa fórmula. Depende da situação. Tem situação que é interessante a gente reunir a equipe. Tem situação que é interessante reunir as partes. O Eduardo e a Adriana estão conflitando. E tem situação que não. Vou conversar primeiro com o Eduardo, depois eu vou conversar com a Adriana, para fazer o alinhamento das expectativas. Então, isso é muito da experiência do gestor, ver como é que ele vai fazer para gerir isso daí. Você traz isso no livro? Agora, esse livro foi lançado recentemente, né? Foi. Esse livro é uma honra. Ele não é só meu, ele é meu, da Ana Isolde, da Alessandra Canuto. Ele foi lançado em São Paulo, na Livraria Cultura, ano passado. E em São Luís, eu tive o prazer de lançar, semana passada, na Assembleia Legislativa, num evento do Tribunal de Justiça, onde eu tive a honra de ser convidada para juízes e desembargadores de todo o país. Você trata justamente sobre esse assunto? Gestão de conflitos. Que a questão de conflitos é mais abrangente. Não, gestão de conflitos. A culpa não é minha. Todas as vezes que a gente entra num conflito, qual é a primeira coisa que a gente diz? A culpa não é minha? A culpa não é minha. Foi ele que começou. Isso também acontece no ambiente de trabalho. Total. Porque muitas das vezes acontece o seguinte, Eduardo, de fato, não sou eu que começo o conflito, mas eu tenho uma parte para manter ou potencializar. Agora, essa frase não é saudável no ambiente de trabalho, né? Sem sobra de dúvida. Não é saudável na vida. Aí vem uma coisa que dói da gente ouvir, mas é verdade. Todas as vezes que eu estou imerso em um conflito, eu tenho uma parte nele. E aí é difícil, porque eu tenho que me olhar. Eu tenho que olhar no espelho, me olhar no espelho e identificar qual é a minha parte nesse conflito. Então, aí nem sempre a gente quer fazer, né? Adena, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, mas eu queria que você deixasse aí uma dica importante entre as várias que você já repassou aí para os nossos telespectadores, mas qual é uma dica que é fundamental, tanto para aquelas pessoas que ocupam o cargo de chefia ou para colaboradores de uma empresa, para que possam viver num ambiente harmônico de trabalho? Quer ver uma dica simples que a gente esquece de fazer? Não é dizer o óbvio. O óbvio precisa ser dito. O óbvio só é óbvio na cabeça de quem criou o óbvio. O óbvio precisa ser dito. E se a gente disser, muitos conflitos são resolvidos. Um bom dia, um boa tarde, boa noite também ajuda é muito, né? Com licença, pois não, obrigada. Com licença, pois não, obrigada. Adriana Carvalho, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada, Eduardo. Foi um prazer estar aqui com vocês na Difusora. Tá ok. Muito obrigado.